Fala, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os primeiros cuidados ao receber uma rosa deserto para quem compra aí de outro estado, de outra cidade. E também eu vou mostrar para vocês o que a gente faz aqui antes de enviar para vocês. Então, para que a muda percorra de um ponto a outro, chegue e se adapte ao novo clima, nós temos que fazer a nossa parte, porém você que está recebendo a muda em casa também tem que fazer a sua parte para que essa transição seja segura e sem riscos de podridor, né? Não é sem risco, é com risco reduzido porque é um ser vivo e não há como controlar 100% porque são muitos fatores envolvidos e a gente vai pontuar aqui os mais importantes. E, pessoal, cinco anos de cultivo profissional, estamos indo para o nosso sexto ano agora e muita coisa mudou de lá para cá. No começo, nós recomendávamos que a pessoa hidratasse a planta por duas horas com a vitamina de comprimido do B1, né? A vitamina B1. E é isso, a gente colocou por água abaixo depois de muitos testes, muitos relatos. Hoje a gente não recomenda mais nem fazer a hidratação da planta. Apenas uma desinfecção, você pode borrifar um antifúngico nela, assim que secar já pode plantar e colocar num canto onde pegue o solzinho da manhã e vai regando sempre que achar que o substrato secar. Também coloca num substrato bem legal e aos poucos, gradativamente, depois que for surgindo folhas, você vai levando cada dia mais para o sol pleno até que ela se adapte totalmente ao sol pleno. Caso você tenha aí na sua coleção um espaço onde possa colocar com várias horas de sol dedicadas, né? Isso aí facilita bastante o cultivo, porém também é possível que você tenha só uma varanda de apartamento e aí no caso você já poderia colocá-la na varanda de apartamento que ela já estaria meio que sendo aclimatada, né? Essa palavra é muito importante, a aclimatação. Por quê? Porque nós fazemos com que a transição de um ambiente para outro seja mais suavizada e cause menos estresse e danos à planta. Com isso, ela tem menos risco de podridão e ela se recupera e desenvolve muito mais rápido que uma planta que tem o estresse da viagem e é colocada logo num ambiente num regime de sol pleno. Vai ser um estresse gigantesco para essa planta e ela pode entrar até em fase de dormência, pode cravar seu crescimento. Eu não sei se vocês têm aí na coleção de vocês, umas plantas que não vão para frente, não se desenvolvem, mas não estão doentes, não tem nada. Ela simplesmente entrou num estado de dormência e quando saiu daquele estado já não era mais o mesmo ritmo de crescimento. Então a gente evita ao máximo que essa situação aconteça com a nossa planta. Então, novas regras, né pessoal? Recebeu sua planta, colocou num cantinho onde recebe só o sol da manhã, passa um borrifador com antifúngico, deixa secar e já planta no substrato e já pode regar assim que chega porque ela já secou tempo suficiente na viagem. Outra coisa importantíssima, antes de botar na terra, vai lá e olha as pontinhas. E essa pontinha está podre, vamos logo tirar, passa o antifúngico. Tirou, deixa secar mais um diazinho, tá? Se tiver tudo limpo. Pontinhas aqui, muito comum, tira também. Agora, principalmente pontinhas de raízes que vão ser enterradas. Se estiverem apodrecendo e você simplesmente enterrar, você praticamente está condenando sua planta à morte. Então é muito, muito importante essa inspeção. E caso você faça alguma intervenção, não planta na mesma hora. Deixa secar mais um pouquinho pra cicatrizar e pra que aqueles fungos que ficam colonizando, que ficam morando, né, aqui na casca da planta, evitarem entrar quando tiver um cortezinho, né? Quando tiver um rompimento de raiz, como eu arranquei aqui uma raiz, é uma oportunidade pra esses fungos atacarem a planta. Então, imagina se tiver debaixo da terra e úmido, né? Isso é tudo que um fungo e uma bactéria quer. Que é calor e umidade. Então, nós fazemos justamente o contrário. Deixamos no cantinho sombreado, ventilado, arejado, secando lá. E aqui nós fazemos esse truquezinho. Pode funcionar com vocês aí também. A gente coloca o ventilador pra acelerar a secagem. Caso vocês tenham que fazer algum procedimento aí, ó. Vou arrancar isso aqui, é um galho ladrão. Vai sair uma cervazinha. Deixa secando aqui, ó, meia horinha no ventilador. E depois já pode plantar. Ver que tá úmido, tá saindo aqui uma secreçãozinha. E essa lesão aqui, ó, a ferida na planta é uma porta de entrada. É isso aqui que faz com que entrem fungos e bactérias nela. Porém, se você seca, as chances são bem reduzidas. Se você enterra isso aqui debaixo da terra molhada, com calor e umidade, com certeza essa planta vai ser contaminada pelo fungo e vai apodrecer. Ah, pessoal, outro ponto importantíssimo, né? Fertilização. Quando é que você deve fazer a primeira fertilização depois de receber sua planta? Quando pelo menos ela mostrar sinais de que já está brotando, né? É sinal também de que a raiz já começou a crescer. E daí é a hora de ofertar o fertilizante. Na hora que a planta chega, as raízes estão desidratadas, não estão absorvendo no máximo do seu potencial. E além do mais, estão fragilizadas. E se você vacilar ali na dose do fertilizante, pode ainda causar uma queimadura dessa raiz e retração ainda maior do poder de absorção dessa planta. Então, só coloca fertilizante lá para 15 a 20 dias depois que a planta já estivesse recuperando o solzinho da manhã. Aí você já pode ir colocando ela para o sol pleno e de quebra colocar uma dose de fertilizante para também ajudar nessa transição. Porque mesmo gradativamente, há pequenos estresses. Quando você coloca no sol pleno, ela consome também um pouco mais de fertilizantes e cresce num ritmo bem maior, porque ela acaba recebendo muito mais energia do sol, produzindo muito mais açúcares através da fotossíntese. E essa é a maior fonte de energia da planta, a fotossíntese. Então, nosso objetivo maior é fazer com que ela tenha um melhor desenvolvimento. Então, temos que deixar ela no canto mais ensolarado possível do seu ambiente, da sua coleção. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas novas dicas, né? Bem diferentes do que a gente ensinava há cinco anos. E realmente, isso foi mudado com base em observações, em relatos e testes e experiências aqui que nós mesmos fizemos. Para tentar dar a melhor forma para vocês de receberem as mudinhas de vocês, que vocês compram através da internet e recebem elas nesse formato aí. Já para o pessoal que compra ela no substrato, a única coisa que você vai precisar se preocupar é com a aclimatação. Mesmo que esteja no sol pleno aqui, se você já pegar no sol pleno e já levar para o sol pleno em questão de um dia, ela não vai sentir nada. Agora, se ela está na meia sombra e você coloca no sol pleno, precisa fazer a aclimatação. E se ela estava no sol pleno e você coloca num ambiente com menos sol, saiba que ela vai perder umas folhinhas e vai adaptar novas folhas maiores, mais verdes e escuras a um ambiente mais sombreado. Quando ela está num ambiente mais cheio de energia solar, mais iluminação, ela fica com folhinhas finas, pequenas e com verde mais claro, como é o caso dessa arábica aqui. E para você que acabou de receber sua mudinha, ou que ainda vai receber, está só aguardando, mas ainda não participa da nossa comunidade de colecionadores, venho fazer um convite para vocês. Vou deixar aqui no link, na legenda, um link para você ter acesso aos nossos grupos, onde tem colecionadores de todo o Brasil que estão começando, que estão mais avançados e também a equipe da RDF pronta para lhe ajudar no seu cultivo e mostrar também as flores mais lindas do Brasil. Então vem fazer parte da nossa comunidade e aproveita para se inscrever aqui também no nosso canal. Grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho